O toque para o Pierre, avança bem, chegou dentro da área, pedalou o Pierre, até o defendeu, bem o Pierre, olha só, o volante do Figueira se projetando, pisando na área, pedalou a Brunos. O toque para o Pierre, olha só, o volante do Figueira se projetando, pisando na área, pedalou a Brunos. O volante do Figueira se projetando, pisando na área, pedalou o volante do Figueira se projetando, pisando na área, pedalou a Brunos. O Tocou para o Pierre, faz o lançamento. O pessoal do Figueira, olha só, o próximo fogueira se projetando, pisando na área, pedalou a Brunos, fizeram na área, e também, desculpem na área. O Mestre do Figueira, é um futebol, me во вз side das barras, e desculpem na área, e também, desculpem na área. Se inscreva no canal. 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 Foi no travessão. O Brasil quase empata. Se inscreva no canal. 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 Até amanhã. E atingiu.